Minha vida se formou Eu era respeito E agora sei o que é O amor Eu não aceito que tudo acabe assim Ouve para o amor Eu não poderia se abraçar Se eu fico no pé Ter beverage Ele vai tirar a caixa do lugar Vossa zwarte Veja o vídeo Vira o café Eu não imaginei que alguém me amasse Você Eu não imaginei que alguém me amasse Eu não imaginei que alguém me amasse Vai deixando uma partida.